Música Hoje o dia amanheceu chovendo, provoando, então tá todo mundo no hotel tomando café, que beleza Olha o tempinho como tá, mas mesmo assim todo mundo capa de chuva e indo pro parque Meus crianças, capotadíssimas Olha aí, vazio Saindo a estação 3.4 Vai, vai, come on Dá tchauzinho Vai, vai, vai Olha o trem chegando, caô e Sarah, olha o que Essa é a snack Where's the food shop? I forgot, I got help Come on, you can't even close up some pumpkin pastas Ron, food is the first of the five principal exceptions to Gap's door of elemental transfiguration Inspector Patrona E lá no expressão Eu passo a do fogo Ah é? Eu passo a do fogo Tá colocando aqui, não pode filmar né Como é que isso se chama? Esqueci o nome Ah não é bom Ah é o ratinho do É barato Olha o sapo de chocolate Olha o outro lado Nossa, você vai comigo Nossa, você vai comigo Não podemos Já saindo de homemates Olha os cavalinhos do Harry Potter Estou tentando sair do cercadinho Não conseguem, tatinhas Olha que lindo Está nevando E aqui não, está vazio É lógico Olha a loja mais queridinha Eu vou ter que comprar sapinhos E os docinhos coloridos Oi gente Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? As bolinhas presas? As bolinhas presas? Olha a Sarah está querendo ir na montanha-russa Mas não pode Senta aí Sarah Está molhado? Vai, deixa Força a Sarah Entrou Abaixa Aê Sarah Vamos à montanha-russa A vestida da Hermione Acho que esse é o do Potter Não é? Aqui é o banheiro onde tem a Murta Vamos ver se ela aparece Está ouvindo a Murta falar Olha o improviso para a chuva Olha o Kaoa está dormindo E a Sarah está lá na frente Todo mundo de capa de chuva Huitos anos atrás Huitos anos atrás O Tri-Wizard Tournament Foi estabilido Este evento Legendado Trabalho 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 Olha aqui Que isso? É bem de favor Agora a gente vai na Mostra das crianças Esse a Sara pode ir E o Calma, pode ir nesse? Nesse pode Vamos subir Olha a mãe Sara É muito perfeito esse castelo Tá dando sombra, não sei se dá pra ver Mas parece que tá dentro do filme Olha, vamos entrar no castelo agora Olha tudo escuro Olha isso Eu esqueci o nome disso aqui A estufa Olha os quadros se mexendo Tá escuro, mas é o forte dos quadros se mexendo Olha o chapéu Olha o chapéu Olha a Sara vai voar Olha que bonitinho Agora é a área do Poseidon Tudo da Arábia Sei lá o que que é isso Bye bye Harry Bye bye Olha que bonitinho Olha que bonito Parece que tá naquele mundo do Aladdin Show do Simbá Vamos ver Olha esses cenários Não sei se vai poder filmar durante o show Olha que lindo A CIDADE NO BRASIL E aí! Ah! Ah! I 각os de ser humilde! OUH!! Tu canto doet me! Atch, te, te, te! Tch, te! ACH! ACHO! Tch! Tch, te, te! Asuka! Eu não sei, mas você disse para isso que eu fui. Ei! Você nunca chame depp! Pai, estes me embolidando! Te guiando! Ei, bem juntos. Olha a área do Poseidon Olha a mão dele com fritão Olha o pé dele Vamos assistir o show O show do Poseidon é muito, 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 muito legal Vários efeitos especiais, muito legal mesmo Lá no fundo da Marvel Com a montanha do Hulk que não tá funcionando O Pai lá do outro lado E agora vamos entrar no... Olha que bonitinho, eu acho tão lindo esse desenho Eu queria encontrar com ele O chapéu do Cat in the Hat, que lindo Eu queria uma camiseta do coisa 1, coisa 2, coisa 3, coisa 4 Ninguém quer me dar Aí tá o friozinho Lá dentro tá quentinho E eles aproveitando Melhor coisa que a gente fez foi comprar esse carrinho duplo, olha Eles tão cobertinhos, quentinhos Olha aí Entrando na zona perigosa de Jurassic Park Olha a cerca A gente tá almoçando na companhia do Pescoçudo E do Tiranossal Agora com tudo Dá uma olhada nesse lanche Você pode colocar o que você quiser dentro Mais um monte de batata e cebola A Sarah já acordou, tá aqui comendo Ai, calma O tamanho que ele ficou Olha que certo Milkshake, batata frita e cebola Ai, toda vez que eu bebo isso aqui Eu lembro de você Porque se acabar aqui nos refrigerantes É vontade, viu? E essa maquininha mágica Dá mais de 100 tipos de refrigerante Olha aqui Aqui você escolhe qual bebida você quer E aí Você escolhe com qual sabor você quer misturar E pronto Ah, o pai Aqui tem coca de tudo quanto é sabor, viu? É coca misturada com todas aquelas frutas que apareciam Agora a internet vai cair de novo Vamos ver se a gente encontra o Raptor Que a gente já foi lá E ele tinha saído Porque ele não queria pegar chuva, né? Agora é só esperar o encontro, hein? Só daqui 20 minutos Go to Jiraxi Park O que que é que aconteceu agora, Zara? A mamãe tá bom Olha os ovos de dinossauros sendo chocados Olha o traço dele Meus ovos Sério que vai nascer o dinossauro Vai nascer Hi Can everyone hear me out there? Ok, great Ladies and gentlemen, boys, they're... We have benches back there Um, ok Don't think we're really good at you Because she's taking her way out Alright Come on, baby girl Welcome to the world, baby dino It's pretty spectacular, huh? No, but you guys have just witnessed here It occurred naturally over 80 million years So, can anyone tell me what kind of guys is or she is? Yeah Olha a situação da criança pra ir vendo as coisas Uma olhada E o Cauã no quentinho Olha Catching the head Bye, Sara Bye, Kalo, papai Here in Ring 1, in the Ocean of All, is the sight most amazing, a walrus named Rolk, who can stand on one whisker in this wonderful room. Hey, Miss Sylvester, McMonkey, McBean Now, if you've got troubles, and if you're unhappy, I can fix that I'm the Fix It Up Chappie If you want to... The best kind of sneak on the beaches All the rest of the day are those wild gleaming beaches The Fix It Up Chappie kept fixing up sneak The Fix It Up Chappie kept fixing up The Fix It Up Chappie kept fixing up The Fix It Up Chappie kept fixing up Now, I'm the one who lives in this jacket, right? Jesus, dear Look what a daughter does to do, right? The son who wanted to do, right? The son who wanted to do so alone What are you doing? Don't mess Don't mess Don't mess Where are you from? Where are you from? Where are you from? I'm from Yeah, we're from Tocou o Homem-Aranha Sumiu o vídeo, não dá pra postar de novo Eu só salvei, mas fica com o Thor A Sara atirando a sua moedinha Agora o Paulo pegando a sua moedinha E o Homem-Aranha fugindo Olha isso Mostrou a moedinha, deixa eu ver Olha a da Sara Da hora Olha aí Chegam dormindo, capotado Na hora de ir embora Ninguém para quieto Olha isso Olha que bonito Nosso hotel lá Internacional Drive tá pra lá Aproveitar as crianças dormindo E vamos fazer compras Rápido